E agora, a volta de aquecimento da Sidney na Mega Rambal. Ela voltou, galera! É só mais uma voltinha, Sidney. Guarda sua força pra volta principal. Sidney não poderia estar mais preparado pra arrasar nesse caso. Será que a gente pode dar um tempinho? Eu prometo que a gente volta pra derrotar vocês. E se você perdeu, não se preocupe, porque o replay vai passar agora mesmo. Ah, sai da frente. Fala sério. Eu entro na sua vida e atrapalho a sua visão no seu programa favorito. Não mexe com Nova York, não com a gente por aqui. Sua invasão atrasou nossa operação. Ninguém gosta de ser interrompido no meio de planos onde colocamos os nossos corações. Diz aí. Que norminha, Rafa. Passando. Não! Sidney. O que é, Sidney? O que é, Sidney? O que eu perdi? Perdeu tudo. Foi pro comercial de novo. Você já quis pegar a Xigeno, mas... ...togar a Rafa. ...e não ajuda? Então, precisa... ...para a pedra Xigeno. É afinal com a Sidney, não! ...em cada pedra Xigeno. Uma troca. Mande o Roxinho nos devolver o que viemos buscar. E vamos devolver o seu celular precioso. Ou a gente faz do meu jeito. É! Galera! Segura ele! Não! Não! Me leve no lugar dele! Espera! O tablet do Donnie é nossa última esperança. Sanduíche Falange! Ah! 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 Não! 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 Será que sobrou alguma coisa pela qual a gente possa lutar? Não!